E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos de vlog? Vamos de vlog hoje, mostrar como vai ser nosso dia. E o Ricardinho já tá lá na cozinha, vamos ver o que ele tá fazendo, o que o Ricardinho tá aprontando. E aí amor, o que você vai fazer? Ah, vou fazer um hot dog. Tá afim pro almoço? Ah então, mas eu queria um hot dog americano, né? Vou fazer salsa disso. Pronto? A gente adapta. Não, amor, mas aí não dá pra adaptar, amor, não dá pra adaptar, tem coisa que não se adapta. Mas o que você sugere então? Só se a gente for pra Nova York. Ó amor, vou pesquisar aqui no Google, se a gente encontrar uma passagem que compensa, a gente vai tá dando uma volta, passeando, e aí a gente pode ir lá no Neitas e ainda comer o cachorro quente do Neitas. Ah, mas você acha alguma coisa então? Vou pesquisar, vou pesquisar. Mãe, já tá com as malas prontas, bora pra Nova York, gente. Vamos comer o cachorro quente do Neitas em Nova York. Tô muito feliz. Pô, como que nós vamos, sendo que as fronteiras estão fechadas? Ah, amor, a gente tá um jeito, a gente conversa com o pessoal lá. Mas a gente já vai tá lá. Ninguém vai impedir a gente de entrar lá, gente. A gente não vai conseguir. Ah, amor, mas eu queria comer no Neitas, amor. Não vai dar. A gente nem toma vacina ainda. Queria tanto ir pra Nova York. Mano, eu falo. Quando a gente tá com vontade das coisas, parece que não dá certo. Ó, amigo do meu pai comendo Neitas. Ah, só eu não vou conseguir mesmo. Tá pra fazer vontade. Você foi pra Nova York? Deve ter ido, né? Não, amor, é aqui em São Paulo. Em São Paulo? É, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Neitas em São Paulo? É, ó. Ó, perdeu os carfeiros aqui, né? Já pensou se sentir em Nova York e em São Paulo? Pois é. Agora é impossível com a nova loja Neitas. Na verdade, um food truck. Mas o hot dog mais famoso de Nova York agora em São Paulo. Então, bora conferir tudo isso e vamos ver se realmente é bom. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive, gente, Neitas, que é super famoso nos Estados Unidos. É uma loja centenária. Foi criada em 1916 lá em Corn Island, New Brooklyn. Inclusive, todos os anos tem um torneio lá, uma disputa pra ver quem come mais cachorro quente. E esse ano ganhou um rapaz que comeu 76 cachorros quentes. Será que você aguentaria comer tanto cachorro quente? Eu, com certeza, não aguentaria. Mas a gente veio aqui pra provar. E é lógico, o tipo cachorro quente americano que a gente sabe que é uma delícia, né? Então, bora lá experimentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, realmente, o hot dog é muito bom. E o hot dog americano consiste no pão, na salsicha, no ketchup e na mostarda. Esse negócio de purê, batata palha, milho é só Brasil mesmo. Mas vale muito a pena, o sabor é muito bom. E no corn dog é uma massinha de milho envolta aí na salsicha. E, gente, é surpreendente. Parece tão simples, mas é muito, muito bom. Vale a pena experimentar. É um pedacinho de Nova York em São Paulo. E, inclusive, o Nathan's abriu também BH. Então, se você é de BH, você também vai poder comer aí um hot dog tipicamente americano na sua cidade. Vale muito a pena conhecer. Se você é de São Paulo, vem pra cá. Tchau, tchau. 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 Tchau.